Olá, sou o irmão Jaciel, sou religioso pertencente à Casa Religiosa Santo André Avelino, da província Paulo VI do Brasil. Estou cursando o quarto ano de Teologia na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Para mim, ser teatino é viver como irmão entre irmãos e também ter o zelo litúrgico nas nossas celebrações litúrgicas para que, ao celebrarmos o mistério pascal, possamos nós e o povo de Deus compreender e adentrar o mistério e assim compreendermos que Cristo é o centro da nossa vida. Legenda Adriana Zanotto